E aí, pessoal, vamos resolver a questão 19 do Enem de 2006 da prova amarela? A tabela ao lado indica a posição relativa de quatro times de futebol na classificação geral de um torneio em dois anos consecutivos. O símbolo bolinha significa que o time indicado na linha ficou, no ano de 2004, à frente do indicado na coluna. O símbolo asterisco significa que o time indicado na linha ficou, no ano de 2005, à frente do indicado na coluna. A probabilidade de que um desses quatro times escolhido, ao acaso, tenha obtido a mesma classificação no torneio em 2004 e em 2005 é igual a... Então, galera, a gente tem que começar a analisar essa questão pela tabela fornecida no problema. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui ele botou todos os quatro times e todos os jogos possíveis nesse campeonato, tanto em 2004 quanto em 2005. Vamos começar a analisar o campeonato de 2004 primeiro. Repara, se cada bolinha indica que o elemento da linha ficou à frente do elemento da coluna, quanto mais bolinhas um time tiver, melhor a posição dele no campeonato. Então, olha só, se a gente analisar a tabelinha, a gente percebe que o time B é o que tem mais bolinhas, já que ele tem três. Então, significa que ele ficou na frente do time A, do time C e do time D. Logo, ele ficou em primeiro lugar no ano de 2004. Se a gente quiser achar o segundo colocado em 2004, basta a gente analisar o time que tem duas bolinhas. Olha só, seria o time D. Olha lá. Ele fica à frente do time A e à frente do time C, ficando em segunda posição. Vamos completar a nossa tabela aqui. Por último, o terceiro lugar tem que ficar à frente de apenas um time, ou seja, uma bolinha. Dá uma olhadinha. É o time C, né? Ficou na frente do time A. Olha lá. Como o time A não possuía nenhuma bolinha, ele ficou em último lugar, ou seja, não ficou à frente de ninguém. Vamos repetir o mesmo raciocínio, só que para o ano de 2005. Lembrando que agora a gente tem que analisar os asterísticos. Dá uma olhadinha. O time C agora é aquele que tem três asterísticos, ou seja, fica em primeiro lugar. O segundo lugar, no ano de 2005, vai ser o time que tem dois asterísticos. Olha aqui, é o time B. O terceiro colocado tem que ficar apenas na frente de um time, ou seja, com um asterístico. O time A. Olha lá. Ficou à frente do time B, que por não ter nenhum asterístico, ficou em última posição. A questão pediu para a gente a probabilidade de um desses times ficar na mesma posição em 2004 e em 2005. Se a gente analisar a tabeleira que a gente criou, a gente repara que nenhum dos times conseguiu fazer isso. Logo, a probabilidade final vai ser igual a zero. Ou seja, olhando as opções, letra A.